Vamos falar agora também um pouquinho sobre economia. Dia dos Pais está chegando, muita gente já se preparando para comprar o presente do seu bom e velho papai, né? É claro, aqui em Franca nós teremos horário especial de comércio. No dia 12, na sexta-feira, está aí na tela do JR23, divulgação da CIF, das 9 da manhã às 8 da noite. Então, horário estendido para você não deixar de comprar o presente para o papai. No sábado, das 9 da manhã às 18 horas, geralmente até às 3 no sábado, né? Também horário ampliado para dar conta e dar a oportunidade dos consumidores garantirem o seu presente. No domingo, dia dos pais, aí meu amigo, não tem conversa, né? É aquele churrascão, é o almoço em família e aí as lojas ficam fechadas. Afinal de contas, quem trabalha no comércio também merece estar junto aí com o papai nesse domingão. Falando em compras, já colo as imagens na tela, vamos lá para a redação. Celso Guinder, qual que é a expectativa? É boa de vendas no comércio aqui na cidade? Conta pra gente. Vamos lá, Samuel Sintra. Sim, a expectativa é muito positiva para o comércio do Dia dos Pais nesse ano de 2022. O Instituto de Economia da Associação do Comércio e Indústria de Franca, o IEACIF, realizou na última semana uma pesquisa, Samuel, para apurar a expectativa do comércio local para o Dia dos Pais, celebrado no domingo do próximo dia 14. E, de acordo com a apuração, 78% dos comerciantes estão otimistas em razão da data. 22% estão indiferentes e nenhum se disse pessimista. Sobre as vendas deste ano, em comparação ao ano anterior, a maioria deles, 55%, espera um crescimento entre 10% e 20% nas vendas. Outros 36% de comerciantes acreditam em um aumento superior a 29%. 29% prevê incrementos de 5% a 10%. O ticket médio esperado para as compras em torno dos R$ 140 é o que é alcançado para essas compras de Dia dos Pais, Samuel Sintra.